Priscila, fã de capitã, tem uma escola aí de formação muito legal, foi bacana. Meu, sensacional. Sem palavras, estabilidade, nota mil, o porc dele é muito rápido, foi sensacional. Não achei defeito dele, né? O único defeito é que ele não está na minha casa. Não, mas você é essa convidada para pilotar sempre todo o seu partido, a gente vai estar junto aí. Está aqui o Instagram dela, Tremenda Fera, a gente vai estar juntando e curtindo, porque a vida é uma grande coisa. Obrigada. Obrigada.